Música Olá amigo internauta, aqui nós do Jornal Repórter temos a maior satisfação de receber vocês em nossos canais. Hoje é dia de decisão, nós estamos aqui no Ecoestádio em Fazenda Rio Grande para acompanhar a final da Série B do Campeonato Municipal. A Capocuense vem com tudo para a conquista do título que ficou bem próximo em 2013, já o Shakhtar chegou a final comendo pelas beiradas e promete complicar o jogo. Música 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 Final do primeiro tempo aqui, o Capocuense vence por 2 a 1, agora a gente vai falar com o Gaúcho aqui e ver a expectativa dele para o segundo tempo aí, o que a equipe pode fazer para reverter esse placar aí? Ah, nós estamos esperançosos, vamos ir para cima né, lógico, nós estamos pressionando o resultado e nós estamos bem animados e a gente vai para cima e vamos tentar reverter isso daí. E aí David, conta para a gente do gol aí que você fez nesse primeiro tempo. É, o time começou jogando bem e tocando bola rápido, conseguimos envolver o time deles, fizemos o primeiro, fizemos o segundo gol, mas a gente sabia da dificuldade, assim como tem 11 caras do nosso time querendo ganhar o jogo, tem 11 caras do outro lado querendo ganhar também. Fizemos a vantagem, eles fizeram um gol, mas é isso aí, jogo é difícil e nós vamos para cima, vamos continuar com essa garra e vontade de vencer. E aquele cartão amarelo ali foi justo ou não? Não, de forma alguma, nem intenção eu tive, só chutei a bola, nem pegou no jogador deles, mas infelizmente a decisão do Juiz está dada e não tem como voltar atrás. Aqui no Eco Estádio, a Capocuense começou o jogo com tudo, vencendo por 2 a 0 no primeiro tempo, agora no segundo tempo o jogo está empatado, a torcida não para de gritar aqui. E aí E aí Final de partida aqui no Ecoestadio Municipal. Capocuense e Shakhtar empataram em 2x2. Quis o destino que o jogo fosse decidido nos pênaltis. E você, do jornal Repórter, acompanha tudo aqui em nossos canais. E você, do jornal Repórter, acompanha tudo aqui em nosso canal. Final de jogo aqui no Ecoestadio Municipal. A Capocuense venceu o Shakhtar nos pênaltis e se sagrou campeão da Série B. Vamos conversar aqui com o Pelézinho aqui. O que você achou da partida? Na verdade, a proposta nossa era de impor um ritmo forte no jogo. No começo funcionou. Infelizmente, o time caiu muito de produção. Da metade do primeiro tempo para o final. E aí o time deles melhorou. E daí a nossa proposta para o segundo tempo era forçar em cima deles. E eles foram felizes e acharam mais um golzinho. Daí empatou e complicou muito o nosso jogo. Tivemos que sair do nosso padrão de jogo. E aí é final, né? Final você tem que se entregar, tem que batalhar. E graças a Deus nos pênaltis a gente conseguiu ser campeão. E a expectativa para a Série A agora? Na verdade, a gente está com um bom elenco, um bom grupo. Só que a gente tem que reforçar. Primeira divisão é mais complicado, pega time mais experiente, um time com mais qualidade. Então, o elenco está bom, mas a gente vai ter que dar uma reforçada, uma melhorada. Mas a gente está firme aí para o ano que vem. Realmente um ótimo jogo. Quem assistiu aqui, gostou muito do espetáculo. Tivemos aí a vitória nos pênaltis do time do Capocuense. num jogo que estava 2x0 para eles e o time do Shakhtar conseguiu empatar 2x2. Você vê que futebol na Rio Grande proporciona emoções. Então, quando a gente convida a população para vir assistir, prestigiar o povo que gosta de jogar futebol, que mora aqui na Fazenda Rio Grande, venham. Porque realmente é um ótimo espetáculo, um exemplo de esporte aqui em Fazenda Rio Grande.